Fotografia, Pedro Rocha, Global e Imagens Diretor de Comunicação do Organismo apelou ao sentido de responsabilidade dos intervenientes. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional, LPFP, assumiu esta quarta-feira a preocupação com os discursos ofensivo que arruinam a imagem das competições, na sequência da troca de insultos entre os presidentes de Sporting e Braga. Questionado pela Lusa sobre o diferendo entre Bruno de Carvalho e Antônio Salvador, extremado nas vésperas do jogo entre os clubes no sábado para a 28ª jornada da Liga, devido ao Pagamento de parte do passe de Rodrigo Batalha aos bracarenses, o organismo revelou preocupação, estamos preocupados com o nível extremado da discussão e o discurso inflamado que tem vindo a ser noticiado. A LPFP não se revê em discursos ofensivos e apela a todos os intervenientes para que tenham o máximo sentido de responsabilidade nas suas declarações, afirmou o diretor de comunicação da Liga, Antônio Barroso Nosso temos orgulho em ter um dos mais competitivos campeonatos da Europa, mas todo o ruído e deselegâncias estão a arruinar a imagem das nossas competições. Queremos uma reta final do campeonato repleta de emoção, entusiasmo e desportivismo, só assim se poderá mostrar a excelência do futebol português. Na terça-feira, Sporting e Braga confirmaram a transferência de 707 mil euros de uma das tranches relativas à transferência de batalha, um montante questionado pelos bracarenses, que anunciaram ter denunciado a situação à Federação Portuguesa de Futebol, FPF. Em resposta, Bruno de Carvalho endereçou uma mensagem no Facebook ao presidente do Braga.